Ó pessoal, o Daniel agora com essa agrofloresta, ele usa facão e eu vim pra cá, eu queria encontrar o Marcos Kim, mas eu não sabia que ele ia fazer uma cirurgia, hein Daniel? Hein Daniel? Pode falar aí, ele está fazendo uma pequena cirurgia. Ele vai fazer uma pequena cirurgia. Eu vim pra cá pra me encontrar com o Marcos Kim e o meu amigo Massus, e os dois são meus amigos, mas eu não sabia que eles não iam estar. Ó, um abraço pro Marcos Kim e pro Massus, que são meus amigos, eu gosto muito deles. Ó, Massus e Marcos Kim, eu vim aqui com o facão pra ajudar o Daniel, mas hoje nós não vamos cortar nada, Daniel? Hein Daniel? Eu vou deixar você colher o caixa de banana. Beleza, com o meu facão. Tá bom. Vamos lá então? Vamos. Eles gostam, né? Olha, esses cães aqui são muito felizes, morando aqui com a família Stadlin. Olha a alegria deles, fico o dia inteiro acompanhando o Daniel. Essas árvores foram plantadas pela criançada da JBS, lá em São Paulo. Olha que coisa linda. Então crianças de uma cidade grande, né? Plantaram esses IPs ali. E aqui a São Caetano, né? São Caetano. São João. Não, São João. Se pode São João. Olha que bonito o IP. Pessoal, aqui uma muda de Jatobá e ele plantou aqui também peroba. Essa aqui é peroba, né? Essa aqui é peroba rosa. São várias perobas. essas. Essa aqui é considerada a árvore símbolo do norte do Paraná, a mais imponente, a mais forte, resistente, né? Madeira mais dura, né, Daniel? Isso aqui é cedro. E não é... Canjarana. É uma outra, mas não é cedro. O cedro tem ali. E se ele for plantado por nós, ele aqui. Você ia falando uma outra referência? Então, uma das referências dentro da... Vamos caminhando, vamos ver como é que fica. Vamos caminhando. Uma agricultura regenerativa, uma agricultura que se preocupa com a terra, o solo, é a doutora Ana Maria Primavesi. Ela escreveu o manejo ecológico do solo, esteve muito envolvido com a proposta da agroecologia, mas infelizmente pouco lembrada, né? Hoje, então, se fala muito do plantio direto, mas quem deu a base concreta de considerar o solo algo vivo foi a Ana Primavesi. Então, vale a pena a gente resgatar essa pessoa. Ela escreveu muitos e muitos livros falando sobre a questão do quebravento, porque o vento... Aqui, o vento tira muita energia das plantas. E o vento, ele machuca as plantas. Aí entram os fungos. Então, os quebraventos são muito interessantes. E saber como fazer. Sem entrar em conflito com a agricultura mecanizada. Porque o problema hoje é tudo conflito, briga. Então, nós temos que ver o que que a floresta nos dá, o que que uma agrônoma, como a Ana Primavesi, ela já colocou de ideias sobre como melhorar isso aqui e tornar mais rentável. Daniel, você já recebeu aqui na Bimini a visita de algum índio de verdade? Já. Existem muitos índios de verdade. Na verdade, é uma grande miscigenação, né? Talvez até você tenha sangue índio, não sei. Os meus filhos têm, por parte da mãe. Isso. Mas assim... Até o nome deles, né? Pois é. Então, os índios, eles sentem muita afinidade com isso porque faz parte do mundo cultural deles, né? A floresta, o entender a floresta... Eles ficam felizes. Felizes. Ficam muito felizes. É como se fosse uma grande família. E os nossos índios aqui do Norte do Paraná, devagarzinho eles estão perdendo a identidade deles, né? Até a própria floresta eles estão perdendo, né? É, sobre os índios é um tema complexo. O grupo de Norte de Arapongas, eles queriam saber mais sobre índios. Então, o que a gente fala sobre os índios? Que eles continuam vivos, que eles continuam mantendo, ao contrário do que nós pensamos, os costumes. Só que eles têm maneiras de, vamos dizer, sobrevivência. Mas a língua deles continua... Formas de ser índio. Por que que é um ser índio? Um ser índio que venera os ancestrais, né? E que também transforma tudo em dinheiro. Daniel, deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo índio chamado Jair Kenen Kenen. Pássaro que voa. É a tradução, né? Gaigang. E ele é pintor de paredes em Rolândia. Agora ele mudou para Arapongas. E alguns anos atrás eu comprei um arco e flecha. E ele foi lá pintar a minha casa. E... Aí eu perguntei para ele assim, Jair, ó, você já construiu arco e flecha? Você sabe atirar de arco e flecha? Ele falou, não. Ele, índio, falou, não. Nunca atirei de arco e flecha. Eu falei para ele assim, você quer atirar então agora para aprender? Ou você me ensina? Aí eu ensinei ele atirar com arco e flecha. Você acredita? É um pouco irônico, mas o que nós temos que pensar... E ele é índio puro. Puro, puro. É. Tudo bem. Mas assim, ser índio não significa andar pelado por ali, andar de arco e flecha. Ser índio é um pouco mais complexo. Nós vimos isso na exposição de Londrina, lá onde é o espaço da Vila Rural. Fazendinha. Fazendinha, é. Havia um grupo de índios se apresentando. Eram homens, mulheres, crianças, até nenês no braço. Eles dançaram. E o mundo parou para ver aquela dança. Um senhor, velho japonês, o senhor Paulo... Eu que estava com o chapeuzinho de vime. Bem idoso. Pula essa parte. Eu entrevistei um japonês bem idoso lá nesse dia. Ah, tá. Mas aí, o que aconteceu? Naquela dança, naquele ritmo, naquela ideia do coletivo que nós perdemos. A gente usa o coletivo de forma política. Eles usam de forma natural. Aí o senhor Paulo Cobo, de 80 e tantos anos, pulou no pescoço de um dos índios... Que coisa linda. E falou... Meu irmão. Oh, que coisa linda. Então, o que aconteceu? O ser índio, ele é um pouco mais do que arco e flecha. Ou uma floresta. Ou viver como os índios antigamente. É aquela ideia de um grupo, de um coletivo, de uma grande família. E eles dão lição na parte da natureza. Dão muitas lições, né? É. Eles amam a terra. Como é que é? Eles acham que a terra tem vida e tem mesmo, né? Os rios, né? Sim. Eles acham que tem o espírito do rio, né? E o espírito da floresta. Então, eles reverenciam a luz, o sol. E a nossa forma... Convive harmonicamente com a natureza, né? A gente tem muito essa questão de acúmulo, capital, dinheiro, fortunas, guerras. Fazer ciência, fazer picadinho de tudo. Celular. Então, esse é o nosso mundo. Apesar que os índios já estão com o celular deles, viu? Também, também. Mas aí, o que nós temos que fazer? Trocas. Não romantizar os índios. Eu acho que existe uma realidade que não é fácil. Mas, assim, trocas. Toda vez que eu recebo um índio, a primeira coisa que ele fala para as crianças... Me acompanha na filmagem. Ele fica agachado. Ele não fala como ser superior. Ah! Ele se põe na altura das crianças. E aí, ele conta da infância. Interessante. Ele pede para os adultos se afastem. Eu não gosto de adulto. Vocês fazem maldade com a gente. Que legal! Né? Mas, com as crianças, eles se conectam. Então, esse tipo de coisa não é um filme, não é romantismo, não é filosofia. É realidade. O Daniel, então você autoriza eu usar a minha faca aqui? Tá, pode ser. Que eu trouxe. Só para te acompanhar. Essa aqui eu ganhei quando eu tinha 15 anos. 15 anos? É. O Eduardo era com muito amor. Presente do meu pai. Ó, então essa aqui pode cortar. Pode. Vai ser usado como adubo. Aham. Ó, está cortando bem. Agora tem que ficar, Daniel? Isso. Ó, Daniel, está cortando bem, você viu? Só não corta o dedo. Cuidado. Tira o dedo. Aí. Tira o dedo da frente. Aí, tá beleza. Viva! Mais um agrofloresteiro do Norte Paraná. Tirou adubo, né? Aham. Aí, vamos lá então. Agora, nas bananeiras. A área aqui, ela tem 464 metros por 55. Vai dar mais ou menos um alquiri. Que é, um hectare é um campo de futebol. 100%. Então, seriam mais de que dois hectares. É uma área pequena, mas ao mesmo tempo grande. Sim. Grande. E aqui, olha, eu tenho essa grama. Uma grama da África. Chama Mombassa. Mombassa. E essa, ela pode ser sempre, olha aqui. Ela é cortada. Aqui já é máquina. Lá era facão. Foice. Aqui já é máquina. Uma roçadeira. Roçadeira acoplada no trator. Exato. Então, eu produzo a matéria orgânica. Em abundância. Em abundância. Em abundância. E ela só de sementes, Scavim. É. Semente, né? Uma semente bem miúda. Aqui eu tenho a mãe da Água Floresta. Nessas linhas aqui, dá 6 metros. Aqui, 6 metros. Entre uma baraneira e outra. Aqui vai ficar o pé de fruta. Aqui vai ter um café. Um pé de café. E aqui outro pé de café. Então, é banana, café, fruta, café, banana. Aí, eu continuo cortando aqui nas entrelinhas. O capim. O capim. Que é a matéria orgânica. Que é a matéria orgânica. Vai adubar. E enlera para cá. Depois enlera. Pode enlera. Mas não precisa, né? Já tem... As raízes, né? Só que agora, isso eu estou preparando. Entre essa banana aquela lá. Essa linha. Eu vou plantar um coquetel de adubação verde. Aqui vem girassol. Mamona. Tremoço. Tudo que eu achar de semente. Guandu. Tudo isso eu vou plantar aqui. Daí, quando chegarem as mudas do Henrique. Eu vou podar. Aqui com o facão. Bastante matéria orgânica. E vai ter um pouco de sombra também. E vai ter a mamona do lado. Que já combate a formiga cortadeira. Só que a mamona, se você deixar em pragueja, né? Sementeira. Não, mas eu vou manejar. Aqui. Antes de formar muita sementeira, você... Eu manejo. Roça. Poda. Então tudo isso vão ser sistemas. Sistemas ricos. Muito ricos. Do jeito que você vai fazer, muito rico. E fácil de manejar. Então aqui já é uma área... A fertilidade vai voltar mais ou menos o que era o Norte do Paraná antes da colonização. Dificilmente. Dificilmente. Porque você tinha uma floresta milenar. Mas eu vou reproduzir uma situação de mata aqui. Já é um sistema mecanizado. Isso é... Agora a gente pensar mais uma outra área. Mais uma outra. Mas é sempre a nível de pesquisa. Cada lugar desse de banana, eu tinha um pé de abacate. Mas eu perdi. Perdeu? Foi um investimento alto. Geada. Geada e chuva de petra. Então o que nós temos que pensar? Eu me lembro desses abacateiros. O Marcos Kim filmou aí junto com você. Ele filmou. Só que deu errado. Era o... Manteiga, né? Era vários. Cinco variedades. Era para o ano todo. Você comprou as mudas. Enxertadas. Foi caro. E deu tudo errado. Enxertadas, né? Enxertadas. Deu tudo errado. Então o que nós temos que ver hoje? Mas só que abacateiro ainda é possível, né? Porque a nossa região produz abacate, né? Mas eu tenho que encarar isso diferente. Vai pensar na ideia. Na verdade eu dei um passo maior que as minhas pernas. Mas devagarzinho você pode pôr alguns abacateiros aí, né? O interesse do Henrique aqui é ser uma vitrine de plantas frutíferas nativas do Brasil. Ele quer fazer isso aqui. Opa! Então nós já vamos ter isso. E eu me ofereço para participar desse projeto na parte de cinegrafia do YouTube. Eu quero, se você me autorizar, me convidar, aí eu vou ajudar o Marcos Kim. Isso tudo é uma ideia não só para nós aqui. É para a cidade também começar a ter os seus pomares. A sua abundância. E a época. Porque você vai ter a época da banana. Vai ter a época daquela fruta. Sabe? Então começar a trazer essa proposta não só para a área rural. Viu, Daniel? E agora eu e você estou te convidando. Vamos tomar um café com o Paulo Augusto Farina, conhecido como Farininha. Que ele vai te passar alguma coisa sobre frutíferas, frutas nativas do Paraná. Com certeza. Você pode ter certeza que ele, nessa parte, ele pensa igual a você. Ele é apaixonado por isso. Apaixonado. É, o interessante... Tanto é que o sonho dele, desde menino, era ter uma chácara dele com uma casa de pedra. Ele fez a casa... Você conhece a casa dele? Ele fez a casa com as paredes de pedra. Sim. Pedra basalto, né? É. E o sonho dele era ter esse pomar aí. Que legal. Conseguiu já esse? Conseguiu. O Henrique Rocha, na época da pandemia, ele não saiu muito. Ele começou a se dedicar às frutas. Ele viu, na sua pesquisa, que um dos gestos básicos, né? A gente fala da época que pegou a maçã, né? Mas que o ser humano, ele tem na sua ancestralidade, no seu DNA, no seu sangue, esse gesto de colher frutas. Quando isso acontece, você acorda isso em qualquer ser humano. Na hora de colher... Que legal, Daniel! Legal! Então, esse tipo de coisa que o Henrique tá pesquisando, como vem muita escola pra cá, nós vamos querer transmitir para as escolas. Parabéns! Deixa eu só filmar aqui a floresta. Então, essa aqui é a floresta de arburetos. É, esse é o arbureto. Arbureto. Botânico da empresa. Do... Projeto do doutor Paulo... Hernani. Hernani. Já filmei ele aqui no canal do Farina. Daniel, mas que bananal mais sadio! Qual que é o segredo? Estou vendo verdinho, sem nenhuma mancha. Eu tenho visto bananeiras pra eles sempre manchadas, né? Qual o segredo seu aqui? É o manejo e criar um microclima. Então, você vê essa barreira de napié ali, uma grama muito alta que breca o vento. Com isso, o vento não... Olha, as folhas lá de cima estão rasgadas. Prejudica a fotossíntese. A folha pra que serve? Pra dar energia do sol. Então, se a folha tá muito judiada, prejudica a saúde do pé de banana. Aqui, os pés mais baixos, as folhas estão inteiras. Estão bem mais saudáveis. Olha só! E além dessa questão do vento, tem todo o preparo da área. Vamos dar uma olhada? Você aprendeu isso na prática ou já tinha instruções de alguém? Isso são os princípios de aquafloresta. É que você cria as barreiras, né? O quebra-vento. Certo. Aqui são seis... Não, mas viu Daniel, mas aqui eu tô vendo que o bananal, ele tá isolado e o cinturão tá aqui do lado, né? É um pouco diferente daquela primeira área que você me mostrou. Aqui você não misturou nada, só bananeira. E tá indo bem, né? Houve uma sucessão de plantas. Ah, pra chegar aí. Aqui eu comecei com girassol, tinha caxi, cabaça. Eu lembro. Atualmente, a gente indo mais perto, você vai ver que tem a Jussara já aqui na sucessão. Pode vir. Olha só! Parabéns, Daniel. Muito, muito bonito. Muito, muito perfeito. Já vem a Jussara. Né? Palmito Jussara. Então, você nunca pensa numa plantação só. Mas na ideia, o que que tem na floresta? Sucessão. É. Tá? Um dia, a Jussara vai ser grande. E aí eu tenho que pensar como continuar. Depois eu vou entrar com madeiras nobres aqui. Tipo no jatobá, sabe? Não pode interromper a sequência. A sequência tem que continuar. Como é lá na floresta dos índios? Eles começam do zero. Aqui era zero. Sucessão. No fim, você zera. Pode levantar, Daniel. E começa de novo. Pode levantar. Desenho. Perfeitas mudas. Plantas. Perfeitas. Perfeitas plantas. É a mesma coisa do ser humano. Se você se alimenta bem, você vai ter saúde. Se você alimenta bem a terra, você vai ter uma planta saudável. Olha, é uma coisa tão óbvia. E isso a gente tem que ir, não só fazer quimicamente. Hoje nós estamos fazendo isso tudo quimicamente. Nós perdemos a fertilidade original que havia nessa região. A serra apelieira milenar da floresta. Perdemos. Tudo bem. Mas agora nós temos que dar reinício a esse processo. Você quer entregar essa terra para os seus filhos? Tão boa quanto o teu avô entregou para a tua mãe e a tua mãe para você? Na verdade, eu não penso tanto nos meus filhos. Eu acho que a gente está muito com uma coisa pessoal. Planeta. Na verdade, toda turma, você agora passando aqui, você está levando a lição. Você vai transmitir. Eu estou emocionado. Eu sempre me emociono muito com esse tipo de matéria. Eu sou apaixonado. Mas esse tipo de ideia, você aplica... O meu irmão, ele mora no sétimo andar lá em Florianópolis. Ele faz a agrofloresta dele lá. É. Então, os princípios... Eu tenho lá também muitas mudas no meu jardim. Não, já tem muitas. Já tenho 90 mudas. Ótimo. 90 mudas. E aí, fazendo esse manejo, aqui parece que é uma monocultura. Mas aqui tem oito tipos diferentes de banana. Olha só. E aí... Isso é bom. Isso é bom para elas. Interagir. Elas interagem entre elas, né? Interagem. E o ano todo eu vou ter banana. Não só o pico de uma época. Meu Deus do céu. O ano todo eu vou produzir banana. Daniel, agora que você entrou no mercado, você vai dar lições aí para os antigos plantadores de banana do Brasil, hein? Na verdade, eu estou aprendendo. Os nossos... Ah, mas você já está ensinando também, está vendo? Isso aqui... Esse vídeo aqui, talvez muitas pessoas vão assistir e usar, né? Sim, pode. Fica à vontade. O conhecimento, ninguém é dono. Isso aqui eu aprendi com os nossos vizinhos. Aqui não é tanto... Agrofloresta é o princípio. Mas muita sabedoria, o seu Laurindo Liberati, um dos nossos vizinhos, a esposa ele, já são grandes manejadores de banana. Eles têm bastante bananeiras, né? Tem muita bananeira. Agora eles vêm. Arrumar uma família de macacos para morar aqui. É que o macaco hoje... Daniel, você arruma uma família de macacos e fala assim para os macaquinhos, ó, agora vocês vão cuidar das bananeiras do tio Daniel lá. É, um dia eles vão ser convidados, mas por enquanto não... Já teve macaco aqui, né? No passado, mas... É, não tem um inimigo natural. Então hoje, se eles virem para cá, vão fazer muitos tracos, que não tem um inimigo natural. Então é bagunça, que nem a pepada e tudo mais. Não, se trouxeram o macaco, vai ter que trazer a onça também. Aí começa a complicar a história, né? Mas assim, devagarzinho, aquilo que a gente chama de resiliência. Resiliência é a volta, né? Então, ambiente que foi perturbado, mas tem a capacidade de se regenerar. Daniel, uma pergunta que me lembrei de fazer, eu acho importante. Daniel, você já fez análise das tuas terras aqui, junto ao bananal, junto ao arboreto e junto à cultura mecanizada? Foi feito. Qual que está sendo a diferença do pH? Olha, a... O pH bom é o neutro, né? Eu não sei te dizer agora os dados, mas a estudante de agronomia, junto com os colegas, a Giovanna Gorla, é uma estudante muito séria, ela vai muito em aula de campo. Ela fez um vídeo que foi apresentado. Apaixonada. Ela é apaixonada com isso. Ela é apaixonada. Ela fez, junto com os colegas, um era o Jônatas, o outro era o Leonardo. Nós fizemos coleta de todas as terras dessas áreas. Foi analisado, só que acabou sendo um artigo científico. Não veio para você? Não, não. O Ere está resgatando, porque ele ganhou prêmios fazendo projetos. Ele fez um vídeo. Quem, o Ere? O Ere. Ele ganhou medalha de ouro com esse projeto. Ah, eu me lembro, eu me lembro. Foi divulgado, né? E ele está com esses dados, mas já deu uma melhoria significativa. Ó, aqui ó. Eu vou pegar o meu facão, que não é só para cortar. Olha aqui o solo, permeável. E ó, o principal. Grumos. É isso que a gente procura, grumos. O chão lá de fora da roça... Não explica o que é o grumos para o povo entender. Grumos são coisas mais arredondadas, assim. Ó. Certo. Desmancha fácil. Depois nós vamos pegar uma amostra de terra lá da área mecanizada. Quebra. Parece vidro. Hum. Perdeu vida. Então, um solo fértil, ele é mais fértil quanto mais... Tem esses grumos. Grumos, né? Então, ele tem ar, porque as raízes também respiram. E os bichos, a água da chuva consegue entrar legal. Os bichinhos da terra, que são muitos, dizem que numa mão cheia de terra, fértil da mata, tem mais seres vivos do que humanos no planeta Terra. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Olha só. Então, você precisa... A gente não enxerga esses bichinhos, mas podemos estudar, saber que o chão é algo vivo. Não é um substrato. É uma coisa viva. Daniel, eu quero, enquanto eu me lembro, quero te parabenizar por ser um desses agricultores que conciliam, né? O interesse econômico, ambiental, pensando no futuro do planeta. Isso aí, eu agradeço o teu trabalho em nome não só meu, mas de todo o planeta, viu? É, mas sabe... Esse trabalho que você faz, essa pesquisa, não é importante só para nós de Rolândia, né? Isso é para o planeta, viu? Parabéns. Deus abençoe as tuas pesquisas aí. Obrigado pelos elogios, mas tem muita gente já empenhada nisso. E é aquilo que é uma obrigação. Muita gente já deu duro, já foi esquecida e você dá continuidade. Que bom que existe um celular para registrar mais. Ô Daniel, eu quero te contar uma história que eu li na Folha de Londrina há 25 anos atrás. A Folha de Londrina fez um trabalho de pesquisa sobre solos. E aí, ela mostrou uma área de 100 alqueires, totalmente mecanizada naquele processo antigo que usava o arado, né? O subsolador e tal. E mostrou uma área pequena de 10 alqueires, onde o agricultor usava as técnicas antigas que aprendeu com o pai e incorporava sempre todos os resíduos de estrume de vaca, de gado, de galinha no terreno. E ele fazia uma agricultura assim, tipo antiga, mas preservando a terra. E aí, a Folha de Londrina fez a pesquisa e chegou a uma conclusão que aqueles 10 alqueires estavam arrecadando, estavam lucrando quase o mesmo dinheiro da área maior, onde era sacrificada a terra com muita química. E aí, aquele processo antigo dos arados, antes da microbacia, né? Antes do plantio direto. E aí, eu nunca me esqueci disso aí. Aí, o agricultor chegou a mostrar a terra assim, olha aqui, do mesmo jeito que você fez aí, ele mostrou a minha terra aqui, a diferença dessa terra, daquela do lado ali. E aí, a seguinte, essa aqui tem vida, tem micro... como é que é o...? É a biótica, né? Que seriam os animais... Biótica, micro-organismos, minhoca... E aquela ali é uma terra que está se tornando ácida e tal. E é isso que você vem pesquisando também, não seria isso mais ou menos? Porque a tecnologia, ela é poderosa, né? Assim, existe um sistema bem artificial que é a hidroponia, que é uma água cheia de química onde você produz hortaliças. Então, na Europa, na Holanda, principalmente, você tem prédios enormes e é um método totalmente artificial. Então, é possível, o ser humano, ele é genial. Só que nada se equipara à natureza. E a natureza, ela trabalha de graça. Dá muita diferença uma alface colhida aqui nessa terra de uma cultivada na hidroponia. Dá uma diferença. Só que hoje... Para a saúde humana. Por exemplo, você é de uma época da laranja caipira. A laranja rosa. É, laranja rosa, cheia de caroço, sabe? Hoje, quem come laranja, toma um suco, ele não conheceu aquela laranja. A rosa, né? Então, você hoje... Você conheceu a laranja rosa? Conheci. Acabou, né? Subiu. Acabou. Então, hoje, o que o consumidor aceita? Coisas muito artificiais. Gostos padronizados. Que são da indústria. Nada contra a indústria. Mas eu acho que, paralelamente à indústria, nós temos que criar esquemas onde você volta a ter conexão com a natureza. Que ela tem uma dinâmica própria dela e é uma coisa milenar. É a tal da inteligência superior. Que a gente está esquecendo. Então, como conciliar a inteligência humana com a inteligência superior? Vamos lá. Tchau. Tchau.